Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que Teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contamos, Senhor, com o Teu amparo, que as trevas se convertam em caridade, que a dor se torne alegria, que o ódio dê espaço ao amor, que a descrença se torne fé viva. No lugar da dúvida, Senhor, ajude-nos a termos a certeza que a maldade seja substituída com a bondade, que a ignorância se converta em compreensão e em sabedoria, que o egoísmo não cante em nossos corações, as cantigas tristes do eu, ainda envergado pela maldade do mundo. Que o orgulho se torne humildade, que de nós mesmos, ainda possuímos a inferioridade. Ajude-nos, Senhor, com que a inferioridade de hoje se torne luz no amanhã. Obrigado, Mestre, por estar ao nosso lado com o Teu amor, com o Teu abraço, com as Tuas mãos misericordiosas. Que nos auxilie, Senhor, a seguirmos no serviço da cooperação divina, agora e sempre. Que a Tua doce paz, que a Tua luz, que os Teus passos de amor, nos envolva, Senhor, hoje e todo o sempre. Que assim seja, Senhor. Amém.